De volta com o programa Tudo Posse e agora nós vamos falar de economia, mas de uma forma bem fácil que você consiga entender. A gente sabe que todo mundo tá sentindo na pele, né, os aumentos, né, Rafael? Ai, coisa difícil. Os brasileiros mal terminaram de comemorar as festas de final de ano e já começam a se deparar com gastos extras em 2016. Vai ficar mais caro se locomover, morar e estudar neste ano, né? Essa notícia não é muito boa, mas é real. Sem contar as altas de preços acumuladas, o índice oficial da inflação deve ser de 10,8% em 2015. Pagando mais caro por praticamente tudo, a população vai se deparar com um aumento de IPTU entre 9% e 10% em diversas cidades. Cada cidade tem um aumento diferente. As instituições de ensino particulares também vão reajustar as mensalidades de 10% a 15%. Não vai ser fácil, aliás, não tá sendo fácil, né, Rafael? E para completar tudo isso, agora no primeiro dia do ano, o governo até publicou um aumento de impostos para produtos eletrônicos, para as bebidas quentes. E aí a gente inclui vinho, uísque, vodka. Ainda tem os preços influenciados pelo dólar. O dólar subiu quase 50%, vamos lembrar disso também, né? E o problema é se tudo aumentou, menos o seu salário. E aí como equalizar? Como colocar na balança? Como se manter no azul? Como? No programa de hoje, então, a gente está recebendo aqui a jornalista Patrícia Lages para dar dica, né? Para você, para a gente, não sair do controle, não perder o controle das contas. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, socorro. Boa tarde. Está difícil, né? Está difícil, né? Meu Deus do céu, acho que está mais difícil do que nunca, né? Assim, digamos, de uns 10 anos para cá, talvez de uns 15 anos para cá, eu acho que nunca a gente teve que se preocupar tanto, né, com o nosso orçamento de manter tudo na ponta do lápis que nem agora, né? É um grande desafio para todo mundo, né? É um grande desafio, porque é exatamente isso que vocês disseram, né? A gente está aí enfrentando uma série de aumentos, sendo que nós temos pessoas trabalhando cujo salário não aumenta e nós temos um índice de desemprego muito grande. Aliás, cada vez maior, né? Cada vez maior. Aí deixa a situação muito difícil. Então, como é que a gente faz, né? Na verdade, assim, economia é matemática e matemática não tem mágica. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa ter um orçamento muito bem estruturado. A gente precisa, mais do que nunca, ter todas as contas ali na ponta do lápis. Por quê, né? Quando a gente fala economia, as pessoas falam assim, ah, economia é chato, porque eu gosto de gastar, né? Ah, eu trabalho, eu mereço, eu preciso ter as minhas coisas. E isso é verdade. A gente trabalha para ter as nossas coisas. Eu também gosto muito de comprar. Quem não gosta de comprar, né? Mas o que a economia propõe, né? O que a boa gestão financeira propõe é o seguinte. Não é a gente deixar de gastar, porque senão a vida seria impossível. Seria muito chato, no mínimo, né? O que a gente propõe para uma boa gestão financeira é que você tenha o conhecimento das suas contas. Que você saiba como está a sua vida financeira, né? Que você tenha esse panorama e aí você possa escolher para onde vai o seu dinheiro. Atualmente, né? O que a gente precisa fazer é ver esse panorama financeiro, que a gente vai dizer como você pode montar esse orçamento de uma maneira muito simples, que você ainda vai falar, mas é só isso? É só isso. Para que você, com esse orçamento montadinho, direitinho, possa ver aonde o seu dinheiro está escapando. De repente, você está gastando muito numa coisa que você nem se dá conta. Porque é um costume, né? Que a gente tem de comprar uma determinada coisa, de assinar um determinado serviço. De repente, a gente não está nem usando, né? Então, você vai ter esse panorama para você poder dizer, bom, eu vou tirar daqui para colocar ali. Porque, sabe aquele número de circo de rodar os pratinhos? Pratinho que está ali quase. Vai ter que ficar correndo de um lado para o outro, né? Para tentar equilibrar. Precisa lá equilibrar esse aqui. Não, esse aqui está caindo, então eu vou dar mais um impulso nesse aqui. É isso que a gente precisa fazer. Então, de uma forma prática, vamos fazer um esquema que as pessoas entendam para que elas possam distribuir bem a renda e ir contando que muita gente está com a renda... Está negativa, né? Já chegou em 2016 negativo. Já chegou negativo. Então, daí depois a gente fala do pessoal que chegou negativo, como que eles devem fazer. Ok. Vamos lá, Patrícia? Vamos por partes. O que você vai fazer aí em casa para organizar o seu orçamento? Primeiro, você deve pegar todas as suas contas. Se você não tem um arquivo de conta, onde você deixa as contas lá todas bonitinhas, arrumadinhas, é uma boa hora para você fazer isso. Então, o que você faz? Você vai lá e reúne todas as suas contas. Pega todas as faturas, todos os boletos, né? Coloca tudo em cima da mesa e divide em três grupos. Isso é uma dica muito legal, porque facilita a visualização das suas contas. Então, o que você vai fazer? Nós temos três tipos de gastos, né? Todo mundo tem três tipos de gastos. O primeiro tipo de gasto é o gasto fixo. O que é o gasto fixo? É aquele que você paga todos os meses e que tem um valor fixo. Por exemplo, o seu aluguel é um gasto fixo. Você paga todo mês e você tem um valor fixo. Ainda que de tempos em tempos você tenha um reajuste. Mas é uma conta fixa de valor fixo. Uma mensalidade que você está pagando, sei lá, do colégio, da faculdade. Uma prestação que você tenha feito. Isso é um custo fixo. Ainda que seja em um determinado período. Você comprou, sei lá, em dez vezes. Mas durante dez meses você tem aquele gasto fixo. Ok? Então, você vai separar tudo que é fixo. Coloca lá numa pastinha. Faz a sua pilha de gastos fixos. Deixa lá. Aí você vai partir para o segundo tipo de gasto, que é o gasto fixo de valor variável. A gente chama de gasto variável. Então, dá um exemplo. Por exemplo, ele é fixo porque você paga todo mês, mas ele é variável porque o valor varia. Por exemplo, água. Celular quando não é pré-pago. Quando não é pré-pago, exatamente. Combustível. O combustível a gente vai passar para um outro grupo porque o combustível não vem uma fatura. Então, você vai pegar as contas variáveis que você recebe uma fatura, um boleto, alguma coisa. Todas as contas de consumo. Água, luz, gás, o celular, telefone. Tudo que é de consumo e que tem um valor variável. O condomínio. O condomínio muitas vezes varia. É? Às vezes varia porque você tem uma obra. Você tem um custo extra, você tem férias de algum funcionário. Alguns condomínios incluem a água ou incluem o gás. Então, geralmente, o condomínio é variável. Fixo porque você paga todo mês, mas variável porque o valor varia. Então, você vai juntá-la, fazer essa outra pilhazinha de gastos variáveis e vai deixar lá. Então, você já tem os fixos e você já tem os variáveis. Aí, nós vamos para o terceiro grupo, que é o grupo dos gastos arbitrários. Esses são perigosíssimos, né? As pessoas, às vezes, falam. Ah, eu não tenho dinheiro porque meu aluguel é caro, porque o condomínio é caro. Mas esses não são os verdadeiros vilões do orçamento. Os vilões do orçamento são os gastos arbitrários. Por quê? Porque eles não entram na nossa planilha. E a gente não tem muito controle sobre eles. Por exemplo, o combustível. Você não tem muito controle sobre o que você vai gastar de combustível. Você não sabe quanto você vai rodar naquele mês. Não, mas eu sei mais ou menos. Mais ou menos. Exatamente. Não entraria no variável, não? Ele não entra no variável porque o que a gente faz? Nós separamos esses gastos que são, que vêm em boletos, que vêm em fatura. Ah, tá. Porque ele não vem em fatura. Ele não vem em fatura. E pode ser que num determinado mês você não tenha aquele gasto. Pode ser. Por exemplo, você tem o gasto de transporte. Você viaja e deixa o carro na garagem. Você não vai ter esse gasto. Então, você pode ter ou não. Outra coisa que é um gasto arbitrário, que você pode ter ou não, é o cabeleireiro. Às vezes a pessoa fala assim... Ah, não. Eu sou de gasto, eu tenho muito gasto. Aí eu vou botar o cabeleireiro no meu orçamento, porque... Mas tem que pôr. Porque não é uma coisa barata. Não é. Não é uma coisa barata. E se você colocar lá na ponta do lápis, você vai no cabeleireiro, você não faz só o cabelo. Você faz o sobrancelho, você faz a unha. Às vezes você vai lá fazendo depilação, faz uma massagem, que ninguém é de ferro. Quando você vai ver, a conta tá lá em cima. Então, por isso que eu digo que esses gastos arbitrários são os vilões do orçamento. Porque a gente não coloca eles na nossa planilha, mas eles pesam. Eles pesam. Então, assim, combustível pesa. Você fala, ah, mas eu não tenho carro. Ok, mas o ônibus subiu. O ônibus subiu e não foi pouco. Parece que é pouco, mas se você somar ali todo dia, né? A condução, exatamente. Quanto você gasta lá no fim do mês, quando você gastou... O vai e volta no dia, já sacaram. Porque tá 3,80 aqui em São Paulo a passagem, né? É muita coisa. É muita coisa. E a gente, assim, tem muita gente que não pega um ônibus só, né? Se você pega lá dentro de um determinado horário, você ainda tem a facilidade lá de ter a tarifa aberta. Mas se não, quando você põe na ponta do lápis, você fala, meu Deus, não é possível que eu gastei tudo isso. Só um dado aqui, no Rio de Janeiro, já começou... A tarifa já aumentou, 0,40 e tá em 3,80 também. E em Salvador, as pessoas vão ter que pagar 3,30. Antes era 3, eram 3 reais. São 10%. É. É muita coisa. A passagem nas barcas, o Rio, 5 reais, vai pra 5,60. Enfim, ó, barca que a gente nem... Então, mais de 10%. Não é a nossa realidade, mas tem boa parte do Brasil que utiliza. Tem, e os aumentos não são pequenos. Estão tudo em dois dígitos aí, né? São 10%, são 11%, então não é pouco. E aí, como é que você faz com esses gastos arbitrários, né? Que podem levar aí o seu dinheiro? Uma dica é o seguinte, como a Maria Cândida falou. Aí eu tenho uma ideia de quanto é o gasto de combustível, porque ela tem uma certa rotina, né? Então, o importante é você colocar um valor ali pra que você fique dentro daquele valor. Então, por exemplo, ah, de combustível eu gasto mais ou menos tanto. Ok. Você prevê aquele valor. O mesmo você vai fazer lá com as variáveis. Você fala, ah, eu não sei quanto vai vir de conta de luz o mês que vem, mas você tem uma ideia de quanto é. Então, você vai lançar ali um valor mais ou menos. Por que a gente separa as contas? Exatamente por isso. Porque o fixo é aquele valor fixo, não vai mudar. Ok. Então, aquilo, provavelmente você não consegue redução, você não consegue desconto, porque é uma coisa que já está negociada. O fixo, o aluguel, uma prestação que você fez, um empréstimo que você está pagando, a mensalidade do colégio ou da faculdade, você não vai conseguir negociar. Então, a gente separa porque é o primeiro que vai ali no orçamento. Então, as primeiras linhas do seu orçamento, você vai colocar esses fixos, porque eles são, como diz o outro, imestíveis. Você não vai conseguir muita coisa ali com ele. Depois, você vai colocar no seu orçamento esses gastos variáveis, porque o variável, você tem um certo controle. Você pode, por exemplo, na sua casa dizer, gente, olha só, a energia elétrica subiu. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma reduzida no nosso consumo. Então, você tem como melhorar esse valor. você pode tomar algumas medidas na sua casa para que a sua conta baixe um pouquinho. E dá para fazer isso, né? Então, se a gente perder certos costumes... É, ontem a gente falou, né? De como economizar na conta de luz. Você tem uma série de coisas que você pode fazer. Você sabe quais são. Então, assim, para de dormir com a TV ligada, dá uma reduzida no banho. Agora que está calor, né? Vai lá, troca. Você tem o chuveiro elétrico em casa? Troca para a posição verão, né? Que, às vezes, a gente acostuma a ficar naquela posição mais quente, gasta mais. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer. A água, a mesma coisa. O telefone, a mesma coisa, né? A gente... As operadoras de telefone nos acostumaram muito mal, porque, há alguns anos, eles vinham com aqueles pacotes assim, você ganhou 500 minutos. Gente, 500 minutos. É muito tempo. É muita conversa, né? É muito blá, blá, blá. E o que a gente fazia? Ai, deixa eu usar aqui, porque eu ganhei, né? Eu ganhei, eu tenho que usar durante um mês. Se eu não usar, eu vou perder. Então, eu vou ligar para todo mundo. E o que que isso gerou? O costume da gente ligar por tudo e por nada. Esses dias, eu estava fazendo compra no supermercado e a gente levou mais ou menos uma hora lá no supermercado e a gente ia... Estava eu e minha irmã. Então, a gente ia lá, né? Passando pelas gôndolas e, vira e mexe, a gente cruzava com uma moça que fez as compras todas, falando no telefone. Tudo. O tempo inteiro. Ela estava até com uma garrafa d'água. Desculpa falar, gente, mulherada, mas tinha que ser uma mulher, porque homem não faz isso. Não, ela ia falando assim, Mãe, olha só, eu peguei aqui esse limpador, não sei o quê. É esse, Saraúza? Esse é bom? Ah, tá tanto. Levo? Não, não levo. Ah, para ver se eu tenho... Para ver se tem qual? Ah, tá. E ela ia assim, o tempo inteiro. Tudo que você pode imaginar. Ela ficou mais de uma hora no telefone. Ela até tomava água de tudo que eu falava. Aí eu dizia, ok, pode ser de graça, né? De repente, tem aquele número que você liga de graça, mas você adquire o hábito de ligar. Então você não fica mais sem ligar para ninguém. Você está andando na rua, você tem que estar com o telefone, você tem que estar falando com alguém, né? Então vamos rever aqui. Vamos separar em gastos fixos, gastos variáveis e gastos arbitrários. Exatamente. Os fixos não tem como fugir deles, é isso? Geralmente não. Os variáveis, em algumas situações, você consegue até diminuir, negociar, né? Exatamente. E os arbitrários, vez ou outra, deixa de ir no salão de beleza. Precisa, porque assim, não dá para pagar tudo, não dá para comprar tudo de uma vez. Então, de repente, né? A gente brinca com as mulheres, né? Mas os homens também, ó. Vamos abolir a cervejinha de sexta-feira, né? Seria mais ou menos isso, né? O happy hour. O happy hour. Naquilo que você vê que o dinheiro está indo demais, dá uma segurada, né? Pelo menos durante esse processo, né? Que nós estamos pagando, de tentar encaixar as contas aí com todos esses aumentos, com tudo isso que a gente tem para pagar agora no começo do ano, né? Com todas essas siglas que a gente tem que pagar agora no começo do ano, que subiram todas. Então, pelo menos por esse período, né? É bom a gente dar uma arrumadinha aí. Olha, não vai parar por aí, não, né? No próximo bloco tem mais dicas. Inclusive, a Patrícia vai responder para a gente o que fazer para as pessoas que já estão endividadas, que já chegaram no vermelho agora em 2016. Combinado? Combinado. Ótimo. Vamos ver o que ela tem a falar. Daqui a pouco. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. Obrigado.